Deodoro, Vila Militar e Magalhães Bastos têm engarrafamentos constantes. Além disso, a circulação de ônibus não é suficiente, segundo os moradores da região. Eles dizem que se não fosse o trem, seria muito mais difícil chegar até o centro. O estado das ruas, principalmente após o início das obras municipais para a Olimpíada, também é alvo de críticas de quem vive nesses bairros. Os moradores reclamam das calçadas destruídas. Além disso, um córrego que fica próximo à estação de trem de Magalhães Bastos incomoda os moradores com o mau cheiro. Quem vive na área de Deodoro, Vila Militar e Magalhães Bastos reclama ainda da falta de opções de lazer e cultura.